A balada está na tela da EA Sports, daqui a pouquinho o direto do Santiago Verdabel com um ótimo, lindo tempo, céu aberto em Madrid. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santander logo mais, outra partida ao vivo, emoção garantida para você. Real Madrid contra Girona. Eu sou um cara otimista, estou sempre assim Villani, acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Com o número 22, Rudiger. Com o número 4, David Alba. Com o número 23, Fernan Mendil. Com o número 10, Lucina Madres. Com o número 8, Toni Kroos. Com o número 9, Caín Benzema. com o 15, Valverde e o 20, Vinícius. Vem, 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 Vem. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Valverde com ela. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois, a Lava entra jogando com o Rudiger no meio da defesa. Toni Kroos aparece com o Modric pelo meio e ainda tem Benzema no comando do ataque. Livre, viu, mandou por cima. Olha só, para fazer, um espetáculo de defesa. O ataque fez tudo certo. Já a defesa do adversário, roubiou, porque não acompanhou o lance de perto. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Toni Kroos. Pega o goleiro, pula, defende, vai bem na defesa. Bateu, vem o escanteio na área. Bola fácil, de graça, embrulhada para presente. Vem descendo o Vinícius Júnior. Bateu mal, mal. Ela vai embora sem perigo. Bateu. Toque para o Vinícius Júnior. Benzema. Gol. Adivinha. O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. E Esport se informa. 2 a 0 no placar. A marcada falta para o Real Madrid. Bateu direto, ficou fácil para o goleiro. Bola para o Benzema. Karim Benzema. Gol. Barba, cabelo e bigode. Dá mais um. A conta dele é o terceiro do jogo. Gol. Recomeça a partida e o Real Madrid vai goleando. Vai abrindo três de vantagem. Borja Garcia. Sobra campo. Lateral está livre. Desarma o perigo na área de defesa. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Até aqui o Real Madrid vai controlando a posse de bola. E essa vitória até aqui veio naturalmente. Eles só precisam manter essa pegada para confirmar o bom resultado. Aparece bem para bloquear a finalização. Borja Garcia. Perde a bola, mas ganha o arremesso. A defesa recupera a posse de bola. Boa enfiada de bola. Vem com a bola no pé. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. A bola sai pela lateral. Tentou. Pegou mal. Sai para a reposição do goleiro em tiro de meta. Vinícius Júnior. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio cobrado direto nas mãos do goleiro. Segue com a bola no ataque. Não é que foi para fora, foi muito para fora. Oh, Caio. Sem perigo nenhum. Pegou torto. Muito torto. Quase no final do primeiro tempo. E o Madrid está ganhando com autoridade. Caioba. O ataque está sendo impiedoso com as falhas de marcação. Guga, que chocolate. O primeiro tempo nem acabou. E já dá para dizer que o caixão está fechado. Toque para o Vinícius Júnior. Benzema, é só fazer. A tentativa era a bola cavada e não entra. Tentou um toquinho por cima, mas a bola acabou não entrando. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Cros, escanteio batido. Estava ligado para afastar o escanteio. E o árbitro pega a falta do Real Madrid. Está aí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Benzema mostrando até aqui bom futebol. Aí o número de finalizações dele, Vilani. Está bem demais. E aproveitando cada espaço para chutar no gol. Com o Real Madrid na frente. E vencendo bem. Bola rolando. Segundo tempo. Retoma a marcação. Bem na bola. Benzema. Quebe. Faz o desarme. Não perca as transmissões de futebol ao vivo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. Eu vejo qualidade nos dois elencos. Por isso, a expectativa é a melhor possível. O Real Madrid tem espaço para jogar na beira do campo. Atenção. Fecha bem para bloquear. Pega o goleiro. Cross, bate, dá na área. Tony Cross. Tone Cross. Milagre. Defesaça fantástica. Bateu. Bola viaja para a área. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Bem, consegue o desarme O relógio marca, são 15 minutos já passados da segunda etapa Fiquem com a EA TV, a casa do futebol ao vivo A gente volta com mais uma cobertura pra vocês Dois times qualificados, e a promessa de um bom jogo Karim Benzema Perdeu, perdeu, perdeu a posse Borja Garcia A avenida aberta pra ele pelo lado Opa, saiu, é lateral Vai conduzindo pro ataque A bola não entra, veio tranquila para o goleiro A cabeçada veio com pouca força, aí facilitou a vida do goleirão Desarme preciso, na bola Falta pros merengues baterem Arbitragem, só passa um sabão Não dá cartão, o recado tá dado Puxão de orelha Cambio no Madrid Esto se anima Sale de la cancha Com o 9, Benzema Le sustituirá Con el 11, Manco Ascensio Bola batida de longe Sem problemas para o goleiro Quebe Recuperação, tem a posse Estuane Deixa a marcação pra trás Que espetáculo Bateu mal Mal Ela vai embora sem perigo Substituição Jogo parado Joga simples e tira dali Lei dá vantagem O árbitro viu a volta Mandou seguir Nas mãos do goleiro Lá no canto alto À esquerda Você observa Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Vai descendo com a bola A intenção era boa Mas ela passa longe Do gol É tiro de meta Sobe a placa Dois atletas De uma vez só Cambio no Madrid Estorciaria A descansar a banda Com o 22 Rudiger Entrará na cancha Com o 3 Militão Camavinga Valverde Valverde Tony Via Rouba a bola Na boa Na moral Na defesa Palmas pra ele Interceptou bem o passe A placa A placa indica Mais dois minutos Vai carregando A rapaziada aparece Pro jogo Recupera a bola Sem falta Acabou Vitória Tanto a vitória Em si Quanto o placar São mais do que justos Vilani O time soube se impor Em campo E construiu o resultado Com autoridade Tanto a vitória Que se impor Qualquer A motor managing Tanto a vitória